Fala aí galerinha, quem fala é o Marco RJ com vídeo diário de segunda a sexta. Então galerinha, hoje vou trazer aqui para o canal o jogo GOT Simulator. Então galerinha, esse jogo está disponível na Playstation Plus do mês de Fevereiro. Então galerinha, se você não é inscrito no meu canal, esse é o momento. Inscreva-se no meu canal, ative o sininho para receber novidades e deixe aquele like furioso que é muito importante. Vamos aqui a esse jogo aqui que é muito louco. Já vi alguns outros vídeos desse jogo aqui e sei que ele é muito louco. Você controla uma cabra e é isso. E comece a fazer besteira pela cidade, lamber as pessoas e vamos nessa. Tá eu agora aí, cabriton. Bodão, ó o bodão. Vamos lá Dando uma olhada aqui O carro quase que me pega Vamos lá bodão Ih maluco, caiu de morto aqui I think I broke something Alguém E aí Ah E aí Obrigado Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pô, tô dentro de um palácio, é isso, viu? Pronto, dei cabeçado em tudo, filho. Tô dentro do quê? Do reino das cabras lá. Entra o rei das cabras. Calma aí, deixa o meu negocinho aqui, porque eu tô com fome. Franguinho. Plambei a carne. Vamos lá. O que tem mais aqui, não? Vamos lá. Se ajoelhe, sim, pra mim, que o rei chegou. Nossa, tem um capeta aqui, filho. Isso, hein? Que merda é essa? Eu, hein? Deixa eu ver o que troço é esse aqui. Eu pego esse negócio de ouro aqui. Não, não é mais um pequeno negócio aqui. E aí, tem uma cabritinha aqui, ó. Peguei a cabritinha. Pronto. Vamos dar uma cabeçada aqui também, ó. Dá pra dar uma cabeçada aqui nesse troço? Pronto, pra mais uma cabeçada. O que é aquilo ali? Não, não, não. Uma cabeçada aqui em geral, ó. Agora, como é que eu saio dessa porcaria, dessa frase aqui? Vamos lá. Chega. Eu entrei lá no palácio e saí aqui, filho. E agora? Será que eu tô preso? Pomba. Já faltava essa, tá preso agora. E agora? Caraca, maluco. O bicho pegou fogo. Tu viu aquilo? Caraca, maluco. Olha aquele carinha que tava olhando ali. Que eu vou dar uma testa dele. Ele aqui, ó. Toma. Ah, vai ficar olhando aqui minhas cabras, filho? Toma aqui. Vem cá, toma uma linguada. Pronto. Ó, eu, hein. Tem um boi aqui, não, né? Passo pra entrar aqui. Vou entrar aqui nessa casinha aqui. Eita, passei batido. Tem umas plantas aqui que dá pra comer. Não é essas plantas que eu fico com o cabeção? Vamos lá. Entrar aqui dentro. Bom, tem um negócio aqui que eu não sei o que que é. Pronto. Botei em cima de mim, vamos filmar. O que que é isso? Nem sei o que que é isso. Ah, tem uma bola de beijo. O que que eu botei em cima da minha cabeça? Tem um pessoal aqui. Ah, filho. Toma. Estribar o carro de vocês. Ah, fazendo racha aqui. E acha bonito fazer racha? É? Então vem cá. Vou dar uma cabeçada em você. Vem cá. Eita. Então vou matar todo mundo. Vamos caçar. Vem cá. Ah, eu, hein. Que história é essa? A gente tá fazendo... Vou fazer isso aqui, ó. Tá felizinha, né? Ah, eu, hein. Que que é isso aqui? Alface. Aqui, ó. Pronto. Dá logo uma linguada, dá logo pra ficar de graça. Pronto. Acabou a palhaçada, fazendo racha. Pronto. Os caras tudo bocó, moço. Comer umas plantas aqui, porque... Eu gosto de comer planta, né? Você sabe, né? Eu gosto de comer planta. Vamos embora. Vamos embora, tá? Deixa eu passar. Ah... Eu acho que ele tá tentando na casa dos outros. Dá, né? Ah, vou fazer uns quilos. Caraca, maluco, o que aconteceu? Ah, meu irmão Ah, tá caindo aqui Vou entrar na casa das pessoas, não quero nem saber Deixou a porta aberta Fiquei preso agora aqui Nossa bola Destruir tudo, cabra é assim mesmo Destruir tudo Destruir a casa dos outros, entendeu? Quebra o armário Queria tirar essa porcaria de cima Ih, olha lá, dá pra tacar a bola Ah, agora sim, porra Ah, é? Ah, eu vou deixar a porta aberta Porta aberta Pronto Jantar de família padrão Ah Deixa eu ver isso Tá achando que tá onde? É, aqui é rei de janeiro Será que tá deixando a porta da tua casa aberta? Não é eu, hein? Ah, eu finge que morri, mas não morri não Que eu tô de novo Vou comer uma comidinha aqui Vou dar uma lambidinha aqui Vou dar um franguinho aqui, ó Hum Não é que é assim O negócio é comer tudo, filho Comer tudo O que que tem mais aqui? Vamos ver aqui Vamos subir lá em cima no quarto do casal Vamos subir lá em cima no quarto do casal O casalzinho tava jantando Ah B com pé Ah, quem é? O vovô? Ah, é o... Ah, lambê acabou Não queria nem lambê a luminária Era você mesmo Não corre não Ah, é eu, hein? Pronto Eu tenho no quarto do casal Aqui é o quarto do casal Vamos ver o que que é aqui Ah, aqui é o closet Já foi Isso, corre mesmo Corre mesmo que eu vou... Computadorzinho, né? Tem mais computador nenhum, não Pronto Ah, é eu, hein? Não ia ter nada, não Opa, tem um bichinho aqui Que eu quero Que eu quero Ih, cara Quase que eu falo só da casa Pronto Ah Mas não é casa de que, rapaz? Estruturou tudo aqui É porque eu não fui no banheiro Que eu tô... Pronto Não tem mais nada dessa casa Eu vou sair agora porque Hum Queria tirar essa porcaria das minhas costas Vamos lá Ainda não sei tirar Câmera lenta Tem umas paradinhas ali que eu não sei o que que é Que que é isso aqui Ah, dá pra fazer um... Ah Eita Ah, é? Olha essa sabrinha branca Deixa eu sair aqui Eita Que doideira Que doideira Pronto Não quero isso não Não quero isso não Deixa eu ver aqui até lá o final Já liberou algumas coisas Só que é pra comprar Então Nossa Modificador VR Pulo duplo Pulo duplo Pulo duplo é bom Então as outras coisas aqui É... Eu teria que comprar Vamos ver aqui Esse aqui Que que é isso? Carbon Deixa aqui Cabra dinossauro Ah Barrão azul Que que merda é essa aqui filho? Andando comigo? Não, calma aí Volta lá Não Vamos começar de cima pra baixo Eu não quero mais o jet Rainha cabra Que merda é aquela? Rainha cabra Ó Deixou azul Ó Deixou azul Vamos ver que que tem mais aqui Bom Não tem mais nada Vamos de cabrinha Tá com uma máscara né? Vamos tirar essa máscara aqui que... Caraca se fosse essa cabra anjo aqui ó... Cabra demoníaca Cabra espacial Cabra espacial Nossa, olha só Cabra gigante Cabra... Plumada Vamos botar aqui Tirar essa cabra... Rainha cabra aqui Que não tem nada a ver Vamos... Nara de cabrinha Onde foi parar a bola de basquete? Tem um golzinho aqui... Tem um golzinho aqui... Vamos quebrar esse carrinho aqui... Pronto... Espirito de cabra... Espirito de cabra... Olha que... Toma... O caos... Eita... Homem pegando... Aaaaah... Vou fazer a festa aqui... Que foi filho... Vou fazer... Comer tudo aqui... Oh... Quanta coisa gostosa aqui... Eeeeh... Ah filho... É aqui que eu vou fazer a festa... Oh... Tá tanto chocolate... Opa... Tem umas coisas aqui que eu gosto hein... Olha só isso aqui... Olha só cara... Que maravilha aqui... Que maravilha aqui... Olha só... Olha só... Lamber tudo... Lamber tudo... Lamber tudo... Eita... Era tudo que eu queria... Comer tudo... Oh... Nossa... Meu Deus... Que delícia... Pronto... Pronto... Você também já deu uma cabeçada... Você também já deu uma cabeçada... Tem um caminhãozinho... Passando aqui... Vamos pegar esse charinho aqui... Tá... Vamos ver... Vamos ver o que tem aqui... Opa... Já peguei... Tem uma... Uma construtora né... Só tá construindo o que aqui... Não gosto de carro... Carro eu não gosto... Olha... Tem um carinho aqui... Eu vou fazer o que aqui filho... Toma uma lambida... Vamos ver o que que tem aqui... Vamos ver o que tem aqui... O que é que... É... vamos lá, vamos lá, opa, uma casinha aqui, uuuuh, pô, tem um negocinho aqui em cima, o que que é? Iniciar uma rodada contra o relógio, beleza, vamos lá, o que que é isso aqui? Então, galera, eu vou deixar esse jogo aqui, o link pra quem quer baixar na descrição, e aproveita, se você não é inscrito, inscreva-se no meu canal, e vamos nessa aqui, que eu não sei, virada nível fácil executivo, sucessos viradas, não sei o que que tem que fazer, será que tem que ir pulando essas coisinhas, não entendi nada, vamos lá, contra o relógio, eu paro aqui, e não vai, será que é o que, pra subir aqui em cima? não, pronto, já não consigo fazer esse negócio, será que dá pra entrar nessa casa? não dá ah, eu vou parar com esse negócio aqui, pô, eu, hein, vou fazer passeata aqui, vai pra lá, cara oh, 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 ah, não, ah, não, ah, não, ah, não, estoura essa aqui de festinha aqui, estão fazendo festa sem me convidar, é isso mesmo? vou passar a linha em vocês aqui, ó Ah, é eu, hein? Ah, o que vocês querem estragar a festa, filho? Estragar a festa. Já falei que eu não quero festa. Já falei. Olha o que tem aqui. Eu não queria subir lá em cima, hein? Eu não quero que eu consiga subir lá em cima. Vamos ver se eu consigo. Não dá pra subir, não. Como é que eu faço pra subir lá em cima? Quero entrar nessa piscina aqui, ó. Vamos embora. Quero descer esse troço aqui. Vamos lá. Agora, hein? Aí sim, hein? Aí sim. Agora sim. Vamos ver. Que que eu vou ferrar aqui? A vida de quem agora? Ah, já falei que eu não quero passear, cara. Já falei que eu não quero. Já falei. Falei que eu não quero. Ó, já falei. Já falei que eu não quero. Aqui, ó. Já falei que eu não quero. Pronto, pô, já falei. Pronto, tem um túnel ali. Deixa eu ver se eu como uma planta aqui pra ficar com um cabeção. Ó, tem um... Não. Ah, o que o pessoal fica fazendo racha? Vamos lá em cima daquele povo lá. O que o povo tá fazendo lá em cima? O que que tá rolando aqui? Ah, não. 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 Estão fazendo sacanagem com as minhas cabritinhas? Não. Que isso. Quebro tudo. Ah, lutem. Ih, mané, lutem. O que? Sai pra lá. Fazer isso com as minhas cabritinhas, não. Ah, não. Eu que tenho que lutar, eu que tenho que lutar, é. Então, eu mesmo que tenho que lutar. Pronto. Ah, tem aqui, ó. Pronto. Terceira rodada, aqui é o próximo. Pronto. Quarta rodada, aqui é o próximo. Eita. O que aconteceu? Eu tomei uma pancada? Eita. Ah, não. Vou lá. Perdi pra cabra véia? Vamos lá. Cabra-bomba. Ah, e agora o cara me deu. Vamos ver o que eu desbloqueei. Olha. Ih, olha. Agora sim, hein. Não, cadê? Não foi? Cabra alta. Vamos aí, deixa eu ver aqui. Habilitar ou desabilitar? Habilitar. Ah, não. Aqui, ó. Que merda é essa? Ah, ela fica no alto. Entendi. Não, não quero ela no alto. Eu quero ela no chão. A rainha. Ah, cabra-bombada. Cabra-dinossauro. Deixa eu ver se é tirar a cabra-bombada. Cabra-dinossauro. Dinossauro não tem nada, filha. Deixa eu ver a tua cara aí. Deixa eu ver aqui. Vamos ver lá em cima. Eu vou botar a cabra-bombada. Isso que eu vou botar. Tem a cabra-rainha. Cabra-bombada, filha. É tu mesmo. Vamos lá agora. Onde é que tá rolando a rinha? O que que tem aqui? Dá uma olhadinha aqui. O que que tem aqui? Ah, não está rolando algum retorque não, né? Ih, caraca. Já destruiu tudo, filho. Que agora é só a cabra-bombada. Ah. Vamos lá em cima. Vamos lá na... Voltar com as cabras aqui. Acabou? Eu sou a rainha das cabras. Acabou. Pode ir pra casa. Pode ir pra casa, vocês. Pode ir pra casa, não tem mais nada aqui. Pode ir pra casa. Não dá pra passar aqui, não. Olha. Tem uma cabra aqui, bombada aqui. Tá presa. O que que é isso aqui? Será que é pra entrar lá? Quebra tudo, pô. Quebra tudo. E dá pra dar coice. Pronto. O que que tem aqui em cima? O que que tem aqui? Olha só. Ah, filho. Vou quebrar isso aqui. Não dá pra quebrar não, hein? Não dá pra quebrar não, hein? Não dá pra quebrar. Não dá pra quebrar tudo aqui. O que que é isso aqui? Será que eu posso dar de frente aqui? Opa, tem mais uma aqui Ah, não pega não, peguei O que tem aqui dentro, gente? Vou pular aqui, hein Ah, um trampolimzinho Vamos ver o que tem pra fazer Tem um gol aqui Agora eu sou a cabra macho Sim, senhor, olha aqui Ah, agora já era O que tem aqui dentro Quebro tudo O que tem aqui Agora já viu, né Eu não sou uma cabra, eu sou um monstro, né Eu sou um monstro agora Eu não sou uma cabra Será que vai dar pra subir aqui? Olha Ih, fiquei preso Sou um monstro agora, né Ué Como é que eu faço pra entrar nessa porcaria aqui? Não dá pra entrar, é? Ah, que pena Ah, dá aqui Ah, tem aí Aí eu tenho essa Vou começar a quebrar aqui primeiro Destruir tudo Tem como subir ali Vou dar uma olhada aqui Já quebrei também aqui Agora não, meu irmão Não é você destruir a fábrica aqui Espírito de cabra é assim Vamos ver aqui Tem nada aqui Vamos voltar Ah, dá pra fazer uma manobra de skate aqui Vamos subir aqui Vamos subir aqui Opa Aqui não Aqui, garoto Na boa Na boa Quebra aqui Parece que ela tá com problema Eita Daqui a pouco eu entro aí Vamos quebrar tudo aqui Que Hum Tem alguém aqui Ai, ai Vamos lá A parada é aqui Voada Voada A parada é aqui Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eita. Então é isso aí, galerinha. Esse jogo aqui é muito estranho. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo aí, deixa aquele like furioso. Comentem. Um forte abraço. Fique com Deus. Um abraço. Fui. 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 Legenda por Sônia Ruberti